Olá, tudo bem? Velocamente, o filme estreou em domingo 1 é o filme Beijo do Dragão o filme estrelado pelo Chatly que é conhecido por vários filmes muito legais Chatly Beijo do Dragão, o filme tem ação, drama filme policial é um filme de 2001 um filme francês e americano o nome do filme no país de Portugal é o Beijo Mortal do Dragão esse é o nome do filme no país de Portugal Beijo do Dragão é um filme estreou em 2001 um filme francês e americano o nome do filme em francês é Le Beige Motel do Dragão o nome do filme francês é Le Beige Motel do Dragão Beijo do Dragão, o filme custou 25 milhões para ser feito o filme arrecadou as bilheterias no cinema 64 milhões o filme detém provação de crítica no site rotamatório no site de crítica 52% o filme estreado por Chatly conhecido por vários filmes muito legais Assim note Chatly interpreta Liu Xiaoyan um agente superior do governo chinês que chega em Paris a partir de Xanguai para realizar uma sensível missão ultra secreta Liu está em Paris para ajudar Richard um policial pouco ortodoxo com um pequeno exército para apoiá-lo a missão corre terrível, terrivelmente mal quando um homem que Liu tinha vindo para ajudar o Trai Beijo do Dragão o filme tem ação, suspense é um filme policial com drama estranho em 2001 o filme tem um Chatly você curtiu essa notícia esse filme estreou em 2001 até a próxima e tchau